Olá, olá! Eu sou Tati Mendonça e hoje eu tô aqui pra convidar você pra se inscrever e acompanhar o canal TV Pensamentos Mágicos. É um canal que vai trazer muito conteúdo positivo, de qualidade, pra o seu engrandecimento, o nosso engrandecimento como pessoa. Conteúdo sobre psicologia, sobre expansão de consciência, educação. Então acompanhe, se inscreve, acompanhe o canal. Tenho certeza que você vai adorar. Tchau.